Caramba Vai pegando Meu Deus Não tinha visto pra cá Erguemos Erguemos tudo Nós erguemos o computador Erguemos tudo Cara Coitadinho do Simon Simon Tá tirando foto do que viste? Oi? Tá tirando foto filmando o que viste? Depois você passa aqui Eu não vou ficar aqui Tá Cara Secretaria Vamos E a tua neném? Cadê? Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caramba Um Aonde que tá parecendo o registro? Caralho